Assiste fogo? Fale comigo, é mortelo que fale! Então, Charlo, cadê o Scar? Sabe, parece que o nosso plano não deu certo. O que? Depois de tudo isso, me parece que a Charlo Vidícola não é o mesmo? E pensar que acreditei você quando disse que podíamos usar isso pra falar com o Scar? E aí Sim, sim, eu sou eu, eu sou eu.